Como é que é meus bros? Estamos aqui de volta para mais um episódio de Mad Max E já estamos no ponto em que as duas missões que nos faltam Aqui a da Hope e uma no JIT Já nos vão levar aqui ao próximo território Por isso o que nos resta a fazer aqui neste território É completar todas estes coisinhos vermelhos E é isso que vamos fazer neste episódio e provavelmente no próximo ou nos próximos dois Vamos começar aqui com o Grid Canyon Que é o que tem menos para fazer, só tem aqui 2 Scarecrow e 1 Sniper Por isso vamos nos levar Ah, também tenho a dizer que estou a usar um carro diferente Um car body diferente e uma pintura diferente Este aqui é o Wild Hunt e a pintura foi a que nós ganhamos no Top Camp do episódio anterior Também nos posso dizer que já temos um motor V6 completamente maxed Já temos este todo, por isso estamos o mais rápido possível que nós conseguimos Vai Ah, também tenho um carro diferente obviamente então Então podem ouvir Bem, já estamos aqui no primeiro Scarecrow Bem, já está feito O Sniper também já não vive muito mais tempo E também já temos ali o último Scarecrow Agora, a última coisa, a última coisa que falta nesta região em específico Será Ah, ainda tenho aqui um Scarecrow, ok Estamos aqui no último Scarecrow e ele está aqui Nesta rampa, vamos ver se conseguimos lá chegar direitinho Parece que sim Parece que sim Sem problema Portanto, agora sim podemos voltar Ao território, ao GutGash Vamos buscar o Buggy para chegarmos aqui A mina Bem, já estamos aqui nas minas Aqui, a primeira A segunda E a terceira E a última deste campo em específico Bem, cá estamos no segundo campo de minas deste território Cá está a primeira A segunda E a última Bem, o Grit Canyon está sem ameaças E já podemos passar aqui para o segundo território que será aqui o Shalkies Vou primeiro a este Sniper e o Scarecrow E depois vou aqui ao campo que falta E estamos nos já aqui a aproximar do Sniper Está aqui o último Scarecrow E agora de seguida já podemos fazer o último campo desta zona também Já nos estamos aqui a aproximar do campo e parece que temos aqui uma informação sobre ele Vamos começar por aí Vamos lá Parece que vai ser desafiante em termos de combate Mas primeiro vamos aqui destruir as defesas do perimeter Ok, vamos começar com o Sniper como sempre E tem ali um tanque atrás da torre Infelizmente matei a torre Infelizmente não Mas pronto, já fico Parece que já destruí também um dos objetivos E já agora, também destruí aqui a última torre Acho que já não há mais defesas Podemos avançar A ver se não mate este cais Ok Estar com a planilha estreita Só que não me deixa Pegar em alguns cantos Ai Ok Finalmente conseguimos entrar Ora bem Está a ver Uma relic Duas insígnias E oito scrap Não é nada demais Parece que o Arco Ayer está ali A ter problemas com o vento Vamos lá ver se eu consigo Se eu consigo Se eu consigo nos matar sem Grandes problema Cá está Se eu consigo Estar com o vento 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 Est Caveira Estar com o vento E esta mãe já não tem grande hipótese. Tem aqui alguns tanques. Aqui uma maneira de subir. Vamos começar pelos tanques. Ok, esta gasolina reaparece, o que é ótimo. Acho que também só tem mais este. Ok. Parece que sim. Vamos ver se tem aqui alguma coisa. Água. Vamos usar ela. Vamos lá. 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 Está ali uma insignia. Muito bem escondida para o cabo. E eu diria que a próxima fase seria por ali. Mais pontos. Tinha ali um caminho ainda. Que não era nada demais. Aposto que agora vamos deixar alguma coisa para trás. E vamos ter de ver o victory screen duas vezes. Mas pronto. O caminho não aciona nada de mal. Aqui deve ser o combate mais difícil. Ah, parece que sim. Mas em vez do Arquire temos ali uma insignia. Vamos ver se o gajo de escudo nos ajuda. Vamos lá. No sentido em mandar os coletores todos a baixo. Vou usar aqui o chefe para nascer neste porto. Tenho o meu chefe. Posso apanhar logo a seguir. E sem ter o gajo de escudo ele é o que me preocupa mais. Vou tentar alinhar os todos com o gajo de escudo. Ok, não consegui alinhar nenhum infelizmente. Pelo menos um. Ele levou lá a frente. E vai se meter comigo enquanto eu tenho infúria. Ai. Um bocado infeliz aquele hito. Mas pronto. Já acabou o combate. Só apanhar então a chefe. E o scrap, claro. Vai faltar um scrap porque é aquele que eu deixei para trás. Muito provavelmente. Há aqui a gasolina para podermos destruir estes dois. Penso que será suficiente. Exatamente. Afinal não deixámos nenhuma sequer para trás. O que é ótimo. E também já temos todas as insígnias. Só falta mesmo um objeto de tipo principal. Esta gasolina não parece ser apanhável. Parece que não estamos a conseguir entrar já com ela. Mas não tem problema que eu tenho aqui outro em cima. Parece que falta um objetivo. Deve estar ali no sítio em que nós nos exploramos. Afinal não era scrap mas sim o objetivo principal. Acho que vou ser o mais rápido possível. O primeiro campo já está. Bloodbitch. Bem aqui no shalkies agora só faltam as minas. E já estamos aqui no primeiro campo. Bem já está aqui a primeira mina. Mas como estamos a ser perseguidos vou tentar os povos aqui na mina. Ah. Espertinhos. Será que ele já também é bem? Espertinhos já. Vou destruir a mina então. Depois puderam parar para a gente andar a porrada. Seria tudo muito mais fácil. Porque o bug não consigo fazer muito. Bem. Um deles já foi pelo menos. Tinha ali o tanque visível. Este aqui. Curtia que eles saíssem do carro. Ah ok. Lá vou. Vamos fazer isso. E parece que morreram com a explosão do outro carro. O que é engraçado. E facilita uma vida. Podemos continuar com as minas. Um deles. Cá está a segunda. E a terceira. Cá está a segunda. E a terceira. Já chegámos aqui ao último campo de minas aqui do shalkies. Está aqui a primeira. Está aqui a primeira. A segunda. E cá está a última. Bem. O território shalkies. Já está livre da ameaça também. Podemos passar ao próximo. Bem. O próximo território que a gente vai completar. é o parto shmuhun. Que é o território onde está. O. O. Stronghold. Dukat Khash. E. Também. Temos aqui logo uma mina. A caminho de onde eu queria ir. Por isso. Facilitando já o trabalho. Cá está a primeira. Cá está a segunda. E a última. Que infelizmente fomos contra ela. Não tem mal. Agora. A próxima coisa que iremos fazer. Será aqui este scarecrow. Que está aqui na ponta. Bem. Cá está o scarecrow. Bem. De seguida vamos enfrentar aqui um convói. Já o estou a ver aqui à frente. E também tem aqui um scarecrow. Já agora aproveito. E também tem aqui um scarecrow. Já agora aproveito. Day Bombi. Diz muito da pauta. Verdade do isso para imaginar. Vamos lá.. Agora vamos cá. Diz muito lá porque, É aí. Pataccordo lá. Tudo bem? Não vou agarrar mais? Lá sozinha, man.. Tchau, tchau. Tchau. Finalmente conseguimos matar o comboio. Apareceu tanta gente para se meter. Mas pronto, já está feito. Vou pôr isto na frente, como sempre. E já podemos passar à próxima coisa. Bem, vamos destruir a Scarecrow e a seguir vamos dirigir-nos a um campo. Bem, já estamos aqui perto do campo e tem aqui alguém com informação sobre o mesmo. Vamos ver o que ele tem a dizer. Venha, venha, olhos loucos. Eu leio a sua alma como maldade para esses meninos de escrotas. Você acha que você só chegou a chegar a sua forja, do Bridgman? Mas não. Você também pode usar uma linha de Zip-Zap e voar lá para lutar. Bem, finalmente uma missão. Uma informação relevante. Basicamente está nos a dizer que nós não precisamos entrar pela maneira principal. Deixamos só tratar deste Sniper e já agora daquele Black Cryer. E agora, onde é que será essa tal entrada que ele desfavou? Bem, eu penso que é por aqui que utilizamos a informação que nos deram. Tinha aqui uma linha em que podemos entrar diretamente no campo. E parece que estou correto. E tem aqui um Sniper. Temos de ter cuidado. É melhor. Vai cair. O campo está alertado. Mas se a gente formos rápidos os subsistentes. Deixamos só ver se tem aqui Scrap. Porque tenho medo que tenha ou não tenho. Também era um quadro esquisito que tivesse. Entramos diretamente no campo e damos o bypass às defesas. Exatamente. Assim um bocado forte. Esta entrada dá uns... Ih, tem Sniper já apontar para nós. Eu queria só ir destruir aqui. Tirar este campo. Mas tem que ter cuidado. Bem. Gente, é melhor começar a ignorar as defesas e simplesmente ir para o campo. É o que me está a parecer. Estou? É. Com muita pouca vida já. Eu queria ver se encontrava aqui. Ui, tem aqui um Arquaguer dentro. E não era nada disso que eu queria ver. Mas se eu fugir dele. Exatamente. Acho que posso fazer aqui um Show Point. Relenfating. Assim. Elas não me davam. Estou com muita pouca vida e estes gajos atacaram quatro vezes seguidinhas. E estou lá com uma pedra também daquele gajo. Mas pronto. Acho que está tudo tranquilo. O que eu queria era ver se encontrava aí de NKD ou alguma coisa para comer. Porque eu não queria usar a água para reestabilizar assim tanta vida. Porque vai me levar a água toda. Não. E aquele sniper está a olhar direitinho para mim. Tem que ter cuidado como não destruir nada. Oh! E tenho aqui comidas. Excelente. Era mesmo isso que eu queria. Não tenho. É absolutamente minções nenhumas. O que é um pouco triste. Este é o primeiro objectivo que está feito. Isto é um campo de tanques. Como já deu para perceber. E espero que... Deixa eu ver quantas insigminhas tem duas. Ok. Espero que a próxima insigminha não seja preciso de munições. Porque não as tenho. Se calhar não devia ter gastado ali a munição naquele combate. Como é que se vai para ali? Ok. Para quem não sobe. Por isso posso continuar. Sem me preocupar. Deve ter aqui um objectivo. Se o mapa estiver correto. O minimap. Cá está ele. Está aqui a History Relic. Cá está a Gazonha necessária para destruir este objectivo. Está aqui escondendo. Atrás das escadas. Vamos ver se por aqui vai dar aquela insignia no instantinho. Parece que não. Talvez sim. Mas vai dar a uma área em que eu ainda não quero muito ir. Não então. Não bro. Sobe. Não sei porque estava ali um bug. Como eu pensei esta área aqui é mais do loot. E não. Não tanto. O caminho. Tenho aqui em cima e mais scrap e munições. E parece que eles me estão a seguir até aqui. O que para mim está a ser bem. Faz toda vez que me seguiram. Eu tenho que ter cuidado com o sniper que ele está a apontar para mim. aqui. E acho que colou um tiro. Ok. Não. Consegui escapar. Espero não ter deixado nada além do campo. Acho que não. Só faltam mais dois scrap e sei onde está a última insignia. Tem aqui mais munições o que é ótimo. E devemos dar aqui exatamente ao mesmo sítio. E sabem o que é que eu vou fazer. Vou matá-lo todos ao mesmo tempo. Ui. Não era bem assim que eu queria. Mais aqui para estes lados. E. Tadol. Ok. Vamos tentar novamente. Ui. O gajo está mesmo ali. É onde eu quero. Oh. Não foi eu que disparei para ali. Mas. Acho que foi o sniper. E agradeço-lhe por isso. Incrível. Incrível. Acaso foi. A grande explosão. Mas. Só pode ter saído o sniper. Eu não fui. Eu não cheguei a disparar. Se calhar o sniper foi mal em favor. Ah. Então foi o gajo de escudo que foi direitinho ali. Também é uma possibilidade. Bem. Em relação a. Objetivos aqui do mapa. Já temos todos os opcionais. Só falta mesmo aqui. Estes últimos. Tanques. Tinha aqui este que é. Através. Da. Gasolina. E temos ali mais dois que parece que são. Estão aqui nestas caixas. Que é só preciso. Mandar lá já baixo. Então. Mais um campo está feito. Rook nest. Está aqui o último scarecrow. Deste território em específico. Do parts moon. E depois disto. Eu tenho de voltar à base. Para recuperar a vida. Tanto do meu carro. E do max. E para ir buscar o buggy. Porque a única. A única coisa que falta aqui neste território. É. Um campo de minas. E cá estamos no último campo de minas. Aqui do parts moon. Cá está a primeira mina. A segunda mina. E cá está a última mina aqui do parts moon. E como podem ver. Este território está free of threat. Sem ameaças. E está completo. Ok. Vou deixar este episódio por aqui. E no próximo vai ser a parte 2 deste episódio. Em que vamos fazer aqui. O Rick Hills. E o Cadavah Naug. São os últimos dois territórios aqui do Gutcash. E depois disso. Como podem ver ali. Acabou de aparecer o Griffa Point. Eu tenho 37. Antes de irmos para o próximo território. Vamos passar pelo Griffa. Para melhorar o nosso max. Vá. Até logo.